Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo com o nosso canal E hoje é dia 31 de dezembro, nós estamos aqui na beira-mar aqui, né, da nossa cidade Pra assistir os fogos E a gente vai mostrar tudo pra vocês, então deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora lá Ó gente, essa aqui é minha irmã, que veio também O Pedro tá ali, meu sogro, minha mãe e a Alice aqui brincando E a gente tá esperando da meia-noite pra ver os fogos negros Trouxe umas coisas aqui, cadeira de praia Cooler, né, com mais bebidas, refrigerante, comida E estão aqui esperando os fogos Tá quase começando os fogos Vai chegar que ano, sabe? Sete Beleza, tá sabendo legal 2023, gurinha Ó gente, a pontagem lá em cima, ó Não sei se dá pra ver E o Pedro tá pronto pra estourar o champanhe Cadê? Dá a minha taça aqui, dá uma taça pra... Olha a Laura Ó, com o meu nome Não é de champanhe, né, mas tá valendo Gente, tô com a minha taça aqui, com o meu nome, ó E falta 1 minuto e 10 segundos pra meia-noite 47 segundos aqui, não só não aparece direito 40 segundos aqui, não parece muito 40 segundos aqui de champanhe Vem, ó Alice Uhul, tá quase Uhul Quinte, quatorze 20, 25, 20 Oito, sete, seis 3, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz 2023, gente, olha lá os fogos Feliz Ano Novo, gente! Gente, eu e Alice queria desejar pra vocês o que? Um Feliz Ano Novo, né? Obrigada por esse ano, por assistir nossos vídeos, darem like, né? A gente amou muito vocês E a gente tá aqui assistindo os fogos ainda, né? Sim, não acabou! Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês Alice tá aqui de jaqueta Olha lá, gente, os fogos Vendo, né, Alice? Não foi eu Vai dormir? Alice tá cansadinha, gente Gente, agora é só 1.40 A gente tá indo pra casa, Alice tá ali morrendo de sono Tchã, 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 tchã Tô levando a cadeira de praia Ali a minha mãe e a minha irmã Mãe? 2h24 da manhã Deixa eu ir, posso ir? Deixa eu ir Deixa eu ir, vó Deixa eu ir, vó Eu sei ir, tá? Vai Já estamos aqui no dia seguinte, gente Espero muito que vocês tenham gostado da nossa virada De acompanhar A gente também ia fazer um arrume-se comigo Mas como ficou muito corrido A gente não conseguiu, né, Alice? A gente tentou mostrar aí pra vocês um pouquinho da nossa virada Espero que vocês tenham gostado E se eles gostaram, o que tem que fazer? Deixar o like Se inscreva no canal e ative o sininho de quando eu comecei a perder meu vídeo E até o próximo vídeo Tchã Tchã Mua Tchã 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 Você, eu não falo, eu canto